Os esportistas, integrantes da ONG Atletas pelo Brasil, vieram ao Senado defender a aprovação de uma emenda à medida provisória 620, que originalmente criava o programa Minha Casa Melhor. A mudança, incluída no texto pela relatora senadora Ana Rita, tem como objetivo dar mais transparência ao uso de dinheiro público destinado a entidades como a Confederação Brasileira de Futebol. A medida provisória deve ser colocada em votação na semana que vem. A maioria das instituições esportivas recebe recursos públicos e acabam sendo geridos de uma maneira muito fechada, sem transparência. Acho que esse é um momento histórico para o esporte, que representa avanços que há muito tempo, e avanços importantes, e que de curto e médio prazo já vão ter reflexos para o esporte nacional. O projeto democratiza a eleição dos dirigentes dessas federações, que hoje não tem regras de prazo, as pessoas permanecem na direção sem tempo para concluir os seus mandatos, e o projeto define prazos, que é de 4 em 4 anos, deve haver renovação das direções das federações. Esse é um ponto importante, o outro ponto é transparência na aplicação dos recursos.